Muito boa tarde, estamos começando o Radar desta quarta-feira, ao vivo pelo sinal digital da TVE, no teu televisor, computador, tablet ou celular, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje teremos a presença do músico Rosa Franco, lançando o CD É Bossa, Samba e Rock'n'Roll. Também recebemos o diretor e ator Daniel Colim, do Teatro Sarcáustico, comemorando 10 anos de atividade, com o espetáculo Breves Entrevistas com Homens Idiondos, e não é só isso, tem mais coisa, depois ele fala. Também falamos sobre o nono Festival Internacional de Cinema do Rio Grande do Sul, que começa hoje na capital. E a gente começa já de música, com o Rosa Franco e banda, bora de som. Não me venha de escada, que o balanço vem lá do porão. É lá que a moça dá, maravilha, maravilha, é bossa, samba, rock'n'roll, beleza, banda. Não me venha de escada, que o balanço vem lá do porão. Dentro da tua sacada, maravilha, pra sacar a multidão. É bossa, samba, rock'n'roll, é bossa, samba, rock'n'roll. É bossa, samba, balanço de verdade. Osmano trilegal, tem Bedeu com Tim Maia, Jorge Ben-Dior com James Brown. É bossa, samba, rock'n'roll, é bossa, samba, rock'n'roll. É bossa, samba, rock'n'roll, alô, é bossa, samba. O espetáculo, breves entrevistas com homens e idiomas, está voltando a cartaz em curta temporada, abrindo a amostra Teatro Sarcáustico 10 anos, entre os dias 5 e 8 de junho, no Teatro de Arena. A montagem faz parte da programação de 8 peças do repertório da companhia, uma estreia nacional, um workshop e duas festas, que ocorrem até agosto desse ano, em diversos espaços de Porto Alegre. Exatamente isso, Daniel? Exatamente isso. Cara, esses 8 espetáculos perpassam essa história dos 10 anos da companhia, e a ideia é mostrar esse espetáculo onde eles estrearam. Exatamente, a gente vai conseguir, por motivos de, por exemplo, uma das atrizes nossas que fazem os espetáculos, está grávida, então o primeiro de todos a gente vai readaptar com os alunos, então desde o primeiro a gente vai ter, de uma certa maneira, passando por toda a história do grupo, até o último espetáculo, que foi o CNPJ, e tentando cada um deles fazer no espaço onde a gente estreou, então vai ter muitos espaços pela cidade, o Teatro do Sesc, o Renascença, a Usina, o Teatro de Arena, a Casa de Teatro, enfim, muitos espaços englobando essas atividades todas. Bom, e além dessa retrospectiva, tem a estreia, né? Eu quero falar desse espetáculo, um pouco desse espetáculo que estreia. Daqui a duas semanas eu estreio um novo solo, chama Viral, é um espetáculo que eu escrevi a dramaturgia, em parceria com o Felipe e com o Denis, dois parceiros, a gente tá trabalhando com o conceito de que as ideias também podem ser contagiosas, então passa pelo universo da internet, de que maneira que uma ideia vai se passando por outras pessoas, então eu faço aproximadamente 10 personagens, e que parecem histórias soltas, mas que no final vai se montando um quebra-cabeça, e acho que o público vai curtir, a gente tá bem ansioso por essa estreia daqui. Dia 20 de junho é a estreia agora. Ainda no mês de junho. Bom, a primeira festa já aconteceu na abertura dessa comemoração dos 10 anos, a próxima festa acontece no final, como é que é o Toma na Cara? É, a festa se chama Toma na Tua Cara, é uma festa só da trecheira dos últimos anos. Tem tido muita gente lá na Casa de Teatro, uma festa que tem marcado muita presença ali. Bom, e falando e abrindo os espetáculos, o Homens em Entrevistas, breves entrevistas com o Homens em Diondos, que volta a cartaz aí, sucesso de crítica, também de público, queria que tu falasse um pouco sobre esse espetáculo, que é super atual, em momentos que a gente fala sobre tolerância, aceitação e o universo público e privado, né, cara? Exatamente. Esse espetáculo foi baseado num livro de um norte-americano, que é o David Foster Wallace, que logo em seguida se suicidou. E ele conta, assim, são depoimentos de vários homens pra uma mesma mulher, uma entrevistadora, onde no livro a gente nunca tem acesso às perguntas dela, a gente só tem acesso às respostas deles. Então a gente nunca sabe o quanto que ela tá provocando, mas, de qualquer maneira, cada um deles tem... Nós estamos tratando de um tema polêmico ou de um tema de solidão, todos muito atuais. E como várias histórias soltas, umas são muito engraçadas, outras são muito pesadas. Então a gente faz um mosaico do homem contemporâneo ali, através do texto do David Foster Wallace. E a peça foi muito legal, a gente ganhou o prêmio Brasquim de Melhor Espetáculo em 2012, Melhor Espetáculo Gaúcho no Porto Alegre de Sena. Então foi uma grande surpresa pra nós. E volta a manhã com força total, só esse final de semana, quatro apresentações, a gente acabou de vir de uma torneia pelo Centro-Oeste, com breves entrevistas, tivemos do Brasília, Goiânia, enfim... Passamos também pelo Rio de Janeiro. Então o espetáculo tá voltando assim com grande força, acho que não dá pra perder, não. Pô, e na realidade ele tem... É interessante, eu gostei muito das interpretações, apesar de que são pessoas diferentes que trazem relatos diferentes, mas cada vez que cada um entra em cena, entra com uma força diferente, né? Essa coisa é bem pensada. Exatamente. O texto do David Foster Wallace é assim, ele é considerado um dos maiores autores norte-americanos, né? Da atualidade. E ele trata exatamente disso. Então tem entrevistas que são bem curtinhas, duas páginas, mas contundentes, que tem outras 60 páginas que mostram uma pessoa super ansiosa, que fala sem parar e não tá dizendo nada. Então ele vai fazendo um mosaico mesmo desses caras que a gente encontra pela rua. Assim, então, diálogos incríveis. Então, são histórias impressionantes. Vocês selecionaram algumas dessas entrevistas. Tipo, qual foi o critério pra escolher essas entrevistas? Ih, foi difícil. Cada ator dirige um colega em cena. Então, cada entrevista foi dirigida pelos colegas. Então foi por qual história você quer dirigir. Então cada um de nós dirige três, quatro histórias. E foi assim. E tem um adendo no espetáculo que o público escolhe duas entrevistas que eles querem escolher. A gente faz uma votação. Vocês querem ver a entrevista 1, a entrevista 2. Explica. E eles optam 1 ou 2. Então, nunca é o mesmo espetáculo. Então tem gente que já foi ver a peça três, quatro vezes. E até hoje nunca conseguiu ver uma delas, porque nunca consegue votar. Então tem esse lance da participação da plateia, que é muito legal também. Bom, então, mesmo quem já viu, uma oportunidade de ver novamente. Tem a sensação de estar vendo pela primeira vez. Sim, exatamente. A gente, desde o ano passado, está com cenas novas também. Tem uma cena agora que é bastante hilária sobre uma mulher que é quase uma psicopata, digamos assim. Que é bem legal. Assim, vale muito a pena. Bom, o serviço apareceu já em IGC aí pra galera curtir nesse final de semana. Curtíssima temporada aí de breves entrevistas com homens e hediondos. Parabéns a companhia pelos 10 anos aí, sucesso pra vocês. Voltem sempre aí pra trocar ideia com a gente aí, anunciar coisas novas. Vamos ver se na estreia a gente também chama de novo alguma coisa aí, troca uma ideia de repente, alguma coisa assim. E a gente segue com o Radar, um pouco mais de música com Rosa, Franco e Banda. Bora lá. Tchau. 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 A dor de não estar na tua companhia A dor de virar nossa casa agora tão vazia Meu, vito mudo Pra um mundo surdo Somente eu Com loop ao fundo Caso encerrado Ai, ai, meu Deus Salve, loop A dor de não estar na tua companhia A dor de virar nossa casa agora tão vazia Meu, vito mudo Pra um mundo surdo Somente eu Com loop ao fundo Caso encerrado Ai, ai, meu Deus É, meu Deus É, meu Deus E, meu Deus Amor 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 Obrigado.